Gente, hoje eu tô tão feliz que ela tá aqui comigo, porque, Dani, tu é o tipo da pessoa assim, ó, que o meu olho brilha quando eu te vejo. Ai, que bom! Pois é, e ela sabe disso, e ela sabe muito bem porquê. Porque uma das coisas que eu mais recebo no meu Instagram, Dani, é como teu cabelo tá bonito. Ai, que ótimo, é muito bom também. E hoje a gente vai desvendar um pouquinho do meu cabelo pra vocês, porque a gente sabe, não é, Dani, que tem muitas mulheres, quando ficam mais maduras, quando elas já chegam na minha idade, elas acham que tem que cortar o cabelo, que não fica mais adequado. E tem que aloerecer. É, e tem que ficar loira. Gente, assim, ó, eu vou dizer pra vocês, agora vou falar como consultora de estilo imagem, e a gente tem que usar aquilo que nos representa, aquilo que nos deixa felizes, que nos deixa bem. Eu já tentei usar o cabelo por aqui, todo mundo lembra, mas engraçado que eu me olho com aquele cabelo, eu não me vejo. E eu tive essa possibilidade com a Dani, primeiro porque eu tive um corte químico no cabelo. E, assim, ó, isso aqui, ó, gente, claro, tem o meu cabelo e tem também o Mega Hair, que foi feito pela Dani. Mas num sistema um pouco diferente, porque eu tô com esse Mega, enquanto eu recupero o meu cabelo. Dani, explica um pouquinho pra elas como é que funciona isso. Na verdade, muitas mulheres têm o receio justamente do Mega Hair quebrar o cabelo. E, na verdade, o Mega Hair, aplicando de uma forma correta, a gente pode recuperar, ou a mulher pode usar pro resto da vida a técnica. Então, eu trabalho com várias técnicas justamente pra ver qual é a necessidade. Qual é a mais adequada, né? Exato, porque tem a rotina, tem os cuidados. Então, a gente vê tudo isso pra encaixar com a melhor técnica em cada cabelo. E o Mega Hair a gente pode usar, por exemplo, no teu caso, a gente usa toda a questão de cor, de clareamento, no cabelo da cliente. Com o Mega Hair, não. Então, é aquela que a gente não quer mexer no cabelo, mas queria mudar a cor, dá pra gente usar em cima do Mega Hair a alteração de cor. Pois é, então esses clarinhos que vocês veem no meu cabelo, eles são feitos com o Mega Hair. Por quê? Porque a gente tá tratando o meu cabelo. Sim. E não estamos querendo clarear ele pra não danificar, né? Sim. Até ele ficar bem forte. Sim. Então, tem processos, eu tenho muitos clientes de quimioterapia que hoje já usam o seu próprio cabelo natural, porque o cabelo cresceu super bem. O corte químico, depois de um tempo, eu tenho casos de clientes de dois, três anos que pararam de usar Mega Hair justamente porque recuperou todo o fio. Então, aquela coisa de quem quer mais volume, ou quer volume e comprimento, ou quer só uma franjinha, o preenchimento só na frente. Tem como fazer. A gente pode fazer. Porque além da tintura do Mega Hair, junto ela faz o cronograma capilar, que é o que deixa o cabelo da gente mais forte, mais saudável, mais brilhoso. Enfim, eu não tenho palavras pra descrever. A Dani, além do salão, ela atende a gente em casa. Ela leva o lavatório portátil. Então, é muito tranquilo. Então, pra mulheres que não têm tempo durante a semana, tem como agendar com ela final de semana. Mas, assim, um conselho, corram, porque a agenda dela é lotada, lotadíssima. Mas, tô pra dizer pra vocês, assim, que profissional como a Dani, é como procurar uma agulha num palheiro, né, Dani? Que bom saber. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço.